Você já foi vacinado contra a Covid-19? Teve algum sintoma? Dor de cabeça, cansaço, mal-estar? Ou a dor no local da aplicação? Pois é, a essa altura do campeonato já passou. O problema é que a insegurança sobre possíveis efeitos colaterais e as notícias falsas divulgadas frequentemente tem levado pessoas a tentar escolher o imunizante ou até mesmo recusar a vacina, o que só atrapalha a imunização. Até o momento, pouco mais de 30% da população mineira já foi imunizada, ao menos com a primeira dose. O curioso é que muitos estão com medo de ser imunizados com determinadas marcas de vacina. Estragênica. Não, agora não. Olha, pelo que o pessoal está comentando, eles estão falando da Coronavac, né? Também tem aqueles que, se pudessem escolher, já tem a vacina preferida na ponta da língua. Faz, né? Eu tomaria, quer uma dose única, né? Mas essa história de sommelier de vacinas precisa parar. Atualmente, quatro imunizantes estão liberados pela Anvisa no Brasil. Mas apenas três marcas estão disponíveis no país. Segundo especialistas, as três são eficazes contra a Covid-19. Essas vacinas, elas não foram comparadas umas com as outras. Então, nós não podemos falar que uma seja melhor do que a outra. De forma geral, todas elas se mostraram, quando pesquisadas isoladamente, seguras e efetivas. A Coronavac, vacina do Butantan, utiliza a tecnologia do vírus inativado, ou seja, morto. A eficácia global pode chegar a mais de 62%. Nos casos que requerem assistência médica, a eficácia pode variar entre quase 84% até 100%. A AstraZeneca no Brasil é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. A tecnologia usada é o chamado vetor viral. Tem eficácia de 76% após a primeira dose e 81% depois da segunda. A Pfizer usa a tecnologia do RNA mensageiro. Apresenta eficácia de 95%. Apesar de terem compostos diferentes, todas elas agem da mesma forma. Elas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, defesas contra o coronavírus. Após tomar as vacinas, as pessoas precisam continuar com todos os cuidados sanitários. A vacina é prioritariamente para prevenir adoecimento grave. Ela também previne contágio, mas não previne com o mesmo nível de eficiência com que previne as doenças graves. Então, o indivíduo pode estar vacinado, pode se contagiar, não adoece ou adoece de forma muito leve, mas transmite. Então, se você quer ajudar a coletividade, protegendo a si mesmo, mas aos outros, para interromper o ciclo da transmissão desse vírus, para que essa pandemia acabe, antes que a transmissão na sociedade esteja muito, muito baixa, ainda é fundamental usar máscaras, distanciar e higienizar as mãos. Música Música Música